O game é jogado na saluquil, véi Ah lá, vou ter um time top, mano Já fico meio assim, e aí? Perdemos no draft, e agora? Perdemos no draft de novo, galera Olha lá Mano, olha o nosso time, olha os dos caras, mano Não, essa aqui nós perdemos no draft, pô É, mano, que que é isso, pô? Ó o André, galera, de conversa com a Power Mágica ali, ó Já tão até tramando um aranzinho, como é que é? Já tão até, ó Tá o Miad no LoL, ou será que é no Insta? Os caras tão aí, né, galera? Aquela crocância máxima, né, mano? É, fi, tá vendo? Que eu pego aqui, hein, véi? Vou testar o smite azul pro Kong, mano Pra chegar rapidão no rolê Ah, esse cara é brabo de time, ó, mano O nome dele é Timo, ó o Lene Ele joga em todas as lanes de Timo, mano Vou botar pro cara aqui, se rola lixo E o cara ainda manda o joinha do Timo, mano Que gracinha, mano É um cartos, galera, ele vai fazer fuclur, né? Então, eu também vou fazer fuclur, vai Jogar nessa linha de pensamento Sabia, véi Tinha certeza que o cartos ia chegar lá primeiro, véi Vai, bad, não pingar, véi Ah, lasqueira Tinha certeza, véi Agora o cartos começando com essas duas kills Tá maluco, véi Trotos do trotos Cartos, cadê você? Cartão Ai, o cartão foi top Morreram as duas, se fudeu, véi Deus é bom, galera E o diabo não presta Beleza Vamos nessa, véi A galera fudeu O cartos tem três kills, mano Três kills Carniça, mano Mas nível seis eu mato ele ainda Pegar nível seis eu busco ele Tanto, né? Ai, o cartos vai pegar mais trinta kill bot, mano Tem que ter noção de tempos, maninha ali, mano Pra poder fazer essas jogadas Todo dia um set a um, né, galera? Todo dia um set a um, mano Nossa, que custo pra fazer isso aqui, véi Nice, mano Se o cartos foi bravo, mano Ele percebeu que eu tava drake E ele vai roubar tudo meu lá em cima E fazer arauta, hein, mano E vamos correr pra lá, né? Ó Cuidado Caralho, ele fez arauta mesmo Se ele fez esse arauta agora, mano Então eu acho que ele conseguiu roubar minha jungle a tempo, hein, véi Não, safe Olha aqui, amigão Que hammerzinho quente, mano Olha a call do hammerzinho, mano Que cara brabo O cara tá calando pra rushar, hein, mano Então vamos Foca dragão e joga pelo skate Nosso e do drake, né? Vambora Nice Dragão do hackstack ainda Bom drake Uta, uta Eu tô morto já Eu fui matar o cara logo Nice, hein E aí, o que você faz pra ajudar o cara, Lux? Você chega no movimento, Lux? É somente, né, velho Bora, mano Faltou só garantir o barato, né, mano? Vamos ver se eu posso Caralho Eu tô folgado, hein, mano Ele vai lutar, mano Deixa ele lutar, não Deixa o kartz lutar, não, mano Ah, fodeu, velho Eu tronei bem na hora do drake, ó, mano E o timo tá online, mano Roteando Ó o timo, ó o timo, ó o timo Ó o timo Ó o timo Caralho Vai, 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 Ketri Vai, Lux, o drag Ai, nós Chegou de ter pegado, mano Tá valendo Tá valendo Tá valendo O timão da massa, mano Pelo cronômetro, saca? Caralho O Rimmer solou o kartz Não sei se nós faz isso aqui Tão de graça assim, não, tá? Eu tava morto já, velho Tentei dar meu dano Só sai, só sai, só sai, só sai, tá bom? Bom, vou ter cronômetro próxima luta E os nossos flash volta, né? Vambora É isso Vai pra base, corno Vai pra base, corno Ai, mataram meu Rimmerzinho Acho que a cara é burstar isso aqui, velho Porque se nós demorar, velho Fudeu Nossa, eu consigo usar cronômetro Foi nosso, Baron? Foi Foi? Foi Ai, beleza Pera aí, pera aí Só deixa o like e o comentário logo abaixo Aproveita e se inscreva Ai Morre Acho que todo mundo morreu, né? Sei lá, velho Aí tem a Sejuani Que entra Porcão Olha lá, o Zedão Olha o Zedão apertando o botão Que isso? Caitlyn Que? Que? Olha o Timo, mano Ah, mano Essa é a Caitlyn Fica viva, mano Tá vendo? Vai ter que ser Bafinha esse jogo, hein, velho Ou nós corre e battle, mano Faz atrás da parede comigo, ó, velho É só o time fazer comigo, velho Aí nós faz 50-50 com o Karts Ai, se meu W volta a tempo Se matar, eu tô feliz Obrigado Acho que nós vai reto mid, hein, velho Por mim, ancião é o caralho, mano Nós vai reto mid e é isso, velho Ah, vai ter que ser ancião, mano Pô, mano Eu não sei se eu gosto da Calde e Ruxa Drag, mano Ah, velho Tomei R na boca, velho Nossa Tomei R do Seju na boca, mano Acho que acabou, galera Mano, talvez não acabou o jogo ainda, hein, velho Mas aí tem que lidar com o Bafim, né Calma que talvez nós conseguimos limpar o Wave, mano A gente tem Lux, tá ligado? Que legal, morri só pra passiva do cara, mano Tô ganhando tempo por causa do Dragão Eu só não queria perder GA, né Não perdi já Bora, galera Ai, meu Deus Eu tô passando mal Olha lá, Bafim acabou Vamos para o quarto Baron, né Não tem o que fazer, galera Se a gente voltar lá, a gente perde a luta Não sei porque quiseram lutar, mano Mas aí paciência Deixa cair, deixa cair, deixa cair, mano Deixa cair Vai morrer a game O foda é dois inib agora, mano Com o Bafim perto de nascer Mano, nós vai ter que guivar, será? O Bafim, velho A gente não consegue avançar o Wave direito, velho Fudeu, velho A gente não consegue pôr a cara no Bafim, mano Se a gente pôr a cara, o jogo acaba, velho Não dá Não dá pra defender, vai ter Bafim aqui ainda, velho Fala dele, fala dele Um pick-off Fala dele Vambora, meu Deus Que tá de milho Olha o R do Cartus Morri Olha o R do Cartus aí Que bagulho nojento Que bagulho nojento Vambora, galera Que que é isso, velho Que jogo é esse? 60 minutos Meu Deus, velho Vai tomar a caju, mano E Cartus, você não faz muita brincadeira Meu Deus Meu Deus, o time morreu em um R só Cadê a porra do Hammer, mano? Você tava do meu lado, Carliça Ai, olha o HP O cara ficou, velho Se tivesse matado dois Eu falava que foi o Earth Mano, cadê o Hammer, mano? O Hammer não... Olha lá, ele ficou parado, velho Dá GG Dá GG, velho Não é possível que eles não vão dar GG, velho Mano, é a única chance de dar GG, velho Ganhamos, 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 ganhamos Na moral, dá um sub aí, galera Dá um sub de presente, olha esse jogo, mano O subaquinho tá moiado, mano Eu tô passando mal, mano Não, dá um sub, olha esse game aqui, velho Tropa da Winfortão 100% em hate de Hong Kong, mano Que isso, jogo mais difícil do dia, velho Vamos à saideira, velho Nossa, eu tô passando mal, mano Nossa, galera E aí, tá bom, mano Não, não, não Aqui eu passei mal, mano E aí, tá bom, mano